Música Elas nasceram no bairro da Lixeira, aqui em Luanda. As irmãs Cardoso vivem todas na cidade da Praia, em Cabo Verde, e sonham com a oportunidade de um dia voltarem a estar na terra que há mais de 30 anos as viu nascer. Isabel é a irmã mais nova. Trabalha com números. É controladora financeira do Ministério das Finanças da cidade da Praia. Sua responsabilidade é fiscalizar os gastos públicos a distritos à ilha onde vive há mais de três décadas. Formada em Administração e Controlo Financeiro, Isabel Vieira Cardoso nasceu no bairro da Lixeira, município do Quilamakiachi, em Luanda. Filha de pais cabo-verdeanos, foi com seis anos de idade que, fruto do conflito colonial, a família entendeu regressar ao arquipélago depois de já se ter estabelecido na capital angolana. Membro de uma família vasta, todas as irmãs, excepto o irmão mais velho, nasceram em Angola. Mas a situação que o país viveu não permitiu que atingissem a maioridade na terra que os viu nascer. Isabel Cardoso tem lembranças e memórias da infância porque foi com seis anos que deixou a banda. A diferença é significativa. Por quê? Principalmente porque agora temos muita televisão, muitos meios de comunicação e internet. As pessoas hoje em dia, as crianças, estão mais focadas em casa assistir à televisão do que mesmo brincar. Já no meu tempo, não. A gente saíamos, brincavamos, coríamos, jogávamos. Tinha até, inclusive, a parte, a cultura. E à noite, por exemplo, os mais velhos, a contar histórias para os mais pequenos. Coisas que hoje não se verificam, não é? Hoje procura que o tempo lhe favoreça, ao menos para visitar o país em que nasceu. Eu gostaria mais de ir para Angola, na época das férias, não é? Das férias escolar. Eu tenho duas filhas e há férias escolar daqui. De Cabo Verde não coincide com Angola. Então isso também é um fator que muitas vezes teve influência. Uma das razões que lhe fariam voltar à banda é a família, a par do que gostaria de rever. Eu tenho vários familiares aí, tanto da parte dos familiares do meu ex-marido, da minha filha, e também tenho irmãos aí em Angola, tenho sobrinhos. Tenho muitos familiares ainda em Angola. Tenho quatro irmãos e mais ou menos 30 sobrinhos aí em Angola. O país que ouve falar e vê algumas vezes na televisão capoverdiana está a trilhar um bom caminho, segundo diz. Pelo que eu ouço e que eu pergunto, que está a melhorar bastante, não é? Tenho algumas informações que Angola, como qualquer país que foi vítima da guerra durante tanto, mano, mais de 30 anos, salvo erros, não é? Isso marca muito e destruiu muito o país, não é? Pelo que eu ouço dizer, e mesmo pelas que as minhas filhas me disseram quando estiveram aí em 2008, que Angola está a melhorar bastante, pelo também que às vezes, de vez em quando, vejo alguma reportagem, e está a ser reconstruído, muita coisa está a ser reconstruído e acredito que dentro de pouco tempo vai ser o país do sonho de todos os angolanos e os que vivem aí, não é? Foi em casa onde encontramos a família Cardoso reunida. Cada uma das irmãs com um tono das memórias que tem e da banda. A mais velha das irmãs lembra que foi contra a vontade de todos os filhos que consentiram que os pais deixassem o país que as viam nascer. Foi difícil porque eu também era criança. Depois eu tinha que ouvir ordens dos meus pais. Os meus pais já com visão era muito, tinha que vir para a sua terra. Já veio com seis filhos, eles ficavam já aqui. Deixou a guerra no ano de São Paulo? Não, já quando nós viemos que estava lá, nós morávamos no bairro na Lixeira, ouvi dizer, já que sabia muito. Lá que nós morávamos. Era tempo de portugueses, que nós vivemos lá. Quando deu aquela corrosão, nós calvo-verdeanos, nossos pais vêm conosco para Cabo Verde. Eu vim com 15 anos. Eu não gostava de Cabo Verde, mas como o meu pai que trouxe, já tinha que ficar. Já fiquei, vai pensando, vai criando, vai criando. Já acostumei com Cabo Verde e fiquei em Cabo Verde. E nunca mais voltei para Angola. Tenho vontade de voltar. Mas, em situação de ir, tem que comprar passagens. Para ir, deixei lá muitas famílias. Nós estamos... Lá deixei quatro irmãs, quatro irmãs, dois já morreram. Três morreram, ficou uma. Tem uma irmã sempre vem, mais grande. Ficou dois. O Cardoso e a Dibita saem em Angola. Tem em comum a lembrança dura de como deixaram a banda. Mas o tempo tirou a mágoa e transformou a saudade em ansiedade de regressar, ainda que seja, por alguns dias. Em Angola, depois, com a Revolução, vim para o Cabo Verde, não conhecia, não sabia falar crioulo, tinha que adaptar o hábito e o costume. Isso foi um constrangimento. Porque até ia para a escola, não sabia falar o crioulo, as minhas colegas riam. Mas, pronto, com o tempo aprendi a falar o crioulo, pronto, adeputei-me. Adquiri o hábito cabo-verdeano, mas não esqueço do hábito e do sotaque do português angolano. E quando encontro com os angolanos, eu até faço um esforço, consigo falar os mesmos sotaques com os angolanos. Você falou-se esforçando para não se esquecer de falar o português, como ele é falado em Angola, ou seja, tinham o ensinamento, que um dia, se calhar, poderiam voltar, ou foi algo natural? Não, isso é natural para mim. Porque quando encontro com os angolanos, eu falo português de Angola, até penso que eu sou mesmo angolana, vivo lá todo dia, não é? Mas, quando estou a viver cá, o dia a dia, eu falo crioulo, eu falo português, normalmente, sem nenhuma dificuldade. Tanto o português angolano, o sotaque angolano, o português normal, no meu trabalho, falo todos os dias. Alguma vez vocês já choraram por ter vindo a Cabo Verde, antes do tempo que vocês imaginavam que seria o ideal partilho? Ponto, eu não chorei, mas fiquei triste. Porque, pronto, quando viemos, deixámos a nossa casa, a nossa família, eu nunca tinha imaginado que eu ia vir para Cabo Verde, viver nessa situação. Mas, pronto, eu tinha que obedecer a ordem dos meus pais. De Angola, eu lembro também, eu lembro a minha infância. Apesar de, na altura, que, quando os meus pais nos trouxeram para Cabo Verde, eu tinha apenas oito anos, mas eu estudei a pré-primária e a primeira classe. Quando vim, começamos no segundo ano. Comecei no segundo ano e, naquele ano, até porque eu não passei. Eu não passei, dado a dificuldade, também, mesmo, em conviver em termos de linguagem, que era um pouco difícil. Também, eu confesso que eu aprendi rápido a falar e a língua é Cabo Verdeana, embora ainda hoje, para comunicar a língua crioula, algumas coisas, utilizo o português. E outra coisa que me lembra de Angola foi, o senhor referiu a pouco, as brincadeiras. Apesar de, na altura, eu tinha oito anos, eu lembrei de muitas coisas que foram marcantes na cada altura. O encontro com gente da banda foi também uma oportunidade específica para brindar com quitotes da ilha num ambiente de bastante alegria dentro de casa. Comidas que nos eram estranhas como couscous, até nos foi ensinado o modo de preparar. Nós ficamos por aqui, não perca a próxima edição, vamos trazer um Gente da Banda Especial com regresso a banda 21 anos depois de Malungo Lude e o Pai. Contamos consigo.